Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do Canal Horte da Guerra, tudo tranquilo aí, pessoal? Canal Horte da Guerra, blog, velho, general, canal Pátria e Defesa e canal Bom Combate. Os veículos de defesa, segurança e soberania da família brasileira. Pessoal, vamos lá para o nosso cheque aqui, nosso cheque de partida. Vamos dar o like, ver se está inscrito, se inscrever no canal Pátria e Defesa, fazer o perfil no Pátria Book, se inscrever no velho general, se inscrever no canal Bom Combate. Pessoal, máquina, vamos dar o retorno do som aí. O Romando quer saber como é que está chegando a folia embaixo. Prazer enorme receber vocês essa noite aqui, gente. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Gente, o nosso programa de hoje tem um convidado muito especial, tá? Na verdade, na verdade, eu nem deveria estar apresentando, porque o Moisés é muito mais conhecido do que a gente. Mas deve ter um ou outro aí desavisado, que não conhece o Pátria e Defesa aí. Então, quero apresentar pra vocês. O Moisés, pra quem não conhece, tá? Ele é do canal Pátria e Defesa, tem uma equipe maravilhosa, Dona Camila, André, as meninas são sensacionais aí. E o Moisés, gente, é um dos melhores comentaristas do Brasil. Assisto a live dele todas as noites, é sempre depois da nossa aqui. Eu já emendo, eu saio daqui, eu falo sempre, Moisés, que eu fico brigando com a televisão aí, conversando com você na TV, tá? De vez em quando mando um comentário aqui. E o Moisés, ele teve uma experiência internacional no Sudão, ele conhece o assunto e ele vai falar sobre o Sudão. Mas eu já vou, já vou sair de cena, vou ficar aqui de passageiro, de patrulha, e deixo com o Moisés. Tá contigo aí, Moisés. Boa noite, seja bem-vindo ao canal Arte da Guerra mais uma vez, que é a tua casa. Boa noite, combatentes do canal Arte da Guerra, aí do canal Pátria e Defesa. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Eu sou o Moisés e, olha, isso aqui é a conjunção, né, de várias análises aqui sobre geopolítica, estratégia, assuntos militares. O comandante Farinazo tem uma pegada muito especial aí, com relação ao tema. Afinal de contas, serviu aí, mais de 30 anos, as Forças Armadas Brasileiras serviu no Exército, serviu como no corpo de fuzileiros navais. É casca grossa, pessoal. Arrancaram minha pele lá. É, fuzileiro naval é complicado, né? A gente sabe que é um passo além da rotina militar. Mas faz aí, após esses 30 anos, ainda se propôs aqui a trazer toda essa informação e conhecimento aí, compartilhar essa experiência que ele teve aí, dentro da farda, com o cidadão, né, com o civil. A nossa participação aqui, eu trabalho há 30 anos aí, com essa questão de geopolítica, estratégia, assuntos militares. Iniciei lá pela questão da segurança pública, privada, né, avancei para o setor da defesa, após alguns anos. E a gente fez alguma coisinha aí pelo Brasil também. Há mais de 15 anos, eu participo de várias missões internacionais, entre o Brasil e países no exterior. Já estive em mais de 30 países. Mas aqui, para que a gente possa, vamos dizer assim, contextualizar, eu fui membro de conselhos, né, de alto nível governamental, em missões presidenciais, missões de ministro da defesa, ministro das relações exteriores, nos Estados Unidos, na Suécia, Japão, Portugal, Rússia, né, para a relação do Brasil dentro dos BRICS, participei desde o início ali da composição dos BRICS, e também, claro, toda a América Latina, mas, principalmente, uma missão que foi muito especial para mim, ali nos anos de 2011, 12, até 2016, com países na África. E um desses países, era a missão que ninguém queria, era a missão do Sudão. Enquanto todos ali, estavam muito preocupados, ali, com os altos rendimentos, né, do setor da defesa para a África Ocidental, seu amigo aqui acabou, em uma conversa informal com o ministro, à época ali, aceitando o desafio de ir até o Sudão, as pessoas tinham muita preocupação, a gente vai explicar isso aqui, por quê. E aí, eu acho interessante traçar um paralelo hoje, comandante, porque vejo que, o que aconteceu no Sudão, em relação à influência das superpotências em países em desenvolvimento, ou mesmo subdesenvolvidos, como era o caso lá, como é que esse pessoal age. Porque esse cenário é utilizado ainda hoje, isso a gente vê réplica disso, o que está acontecendo em Mianmar, você vê o que aconteceu na América Central, aqui, com o Panamá, olha, Iraque, Síria, mais atualmente, então, o paralelo é o mesmo, né, e é um país que é gigante, era, salvo me engano, o maior país da África, era o maior país em extensão territorial, hoje já está dividido em dois, partindo para uma terceira divisão, já, e até cabe o termo, e a gente nota como é que essa turma se comporta, inclusive, eu vou fazer um comentário aqui, que pouca gente sabe, como é que essa turma age, porque muita gente entende que países, a Europa Ocidental, e países como os Estados Unidos agem dentro desse país, porque estão preocupados com a fome, com a seca, com a população, o pessoal não tem nada disso, eles não sabem nem o que acontece, na verdade, a questão é patrimonial, é uma questão de poder, riqueza, e meios de obtenção dela. Só mostrar o mapa aqui, Moisés, para eles entenderem, entenderem aqui o caso, tá, gente, o que o Moisés está falando é seríssimo, tá, tá aqui o mapa do Sudão, isso aqui tudo em vermelho que vocês estão, quer explicar, Moisés, mas melhor você. vamos tranquilo, é, hoje, atual, quando eu estive no Sudão, a primeira vez, nós não tínhamos a condição ainda do Sudão do Sul, né, o Sudão do Sul, ele é uma dissidência da mesma elite que comandava, só um detalhe, tá, pessoal, não tem mocinho e bandido nessa história, tá, exatamente. No Sudão também, nós não estamos aqui para dizer que a ditadura, e era uma ditadura lá, uma ditadura que surgiu a partir de um golpe militar, era um, muito parecido aquilo que aconteceu na Venezuela, era um tenente-coronel, um coronel das forças, que era o Omar Al-Bashid, né, é, que vai e toma o poder lá, hoje, acredito que 30 anos atrás, né, mas na época que eu estive lá, era 20 anos, mais ou menos, e vai lá e faz o seu golpe. É um golpe de independência? É, porque era um país dominado por potências europeias que sugavam, né, os recursos daquele país para o seu benefício. Eu andei muito pela Europa e uma das coisas que me assustava era ver como as pessoas trabalham um pouco lá e vivem de forma muito pujante. Quando você vai conversar, por exemplo, inclusive com autoridades aqui brasileiras, o pessoal não, é porque há alta capacidade tecnológica e eles têm muita otimização, só o papo furado, tá, é de explorar os outros mesmo, é só assim que funciona, no mundo. Essa turma tem feito isso aí há pelo menos há mil anos, tá, e, assim, é o modus operandi dele, e no Sudão era dessa forma. E o que nós vimos na sequência foi um presidente que foi cedendo, né, a partir de embargos e tudo mais, eu vou repetir aqui, porque senão as pessoas vão achar que a gente está defendendo alguma ditadura, não tem nada a ver com isso. Mas conforme a autoridade daquele país vai cedendo as verdadeiras ditaduras mundiais, a mão pesada do globalismo, né, o pessoal vai avançando até uma hora que culminou em 2019 para 2020 com o encerramento desse processo, assim como aconteceu no Egito e outros processos também. Então a gente nota, assim, o quanto isso acontece e o quanto isso é um teatro, né, na verdade, se planta ali democracia e você vai ver, eu infelizmente não vou poder passar o vídeo aqui, porque é da emissora do Plim Plim. Mas se você pegar os vídeos recentes que falam sobre o Sudão, você vai notar que o que a imprensa ocidental, a imprensa brasileira, inclusive, fala, é que agora é uma democracia lá. E você vai entender que esse pessoal vai construindo ao longo de anos isso, né. Mas vamos passar adiante. Esse mapa é muito interessante, eu destaquei um mapa parecido aqui, justamente porque já se fala numa terceira porção que é da FUR. Eu estive... Quer colocar o teu, Moisés? Quer colocar o teu mapa? Não, não, pode deixar isso tranquilo aí, tá até melhor do que o nosso, tá até mais ampliado. Porque essa porção oriental aí, desculpa, essa porção ocidental que é da FUR, eu estive na fronteira porque isso durante mais de 20 anos impediu que aquele país se desenvolvesse, né, porque houve efetivamente um massacre lá. Eu estive na região a convite das autoridades do próprio país para demonstrar que isso havia sido superado. Houve uma revolta naquela região e houve um excesso ali, né. A gente sabe o que significa isso, mais ou menos ali o que o Saddam promoveu na região dos curdos, né, no Iraque. Mas isso havia sido superado há mais de 10 ou 15 anos. Mas a retórica do Ocidente era sempre bater nessa situação. Então, quando eu estive lá, a situação já tinha sido, vamos dizer, resolvida. Mas é assim, pessoal, agora que resolveram a situação do Sul, vão dividir em três. Porque é muito mais fácil. Você imagina o seguinte, e eu já vou traçar o primeiro paralelo, comandante. Você já imaginou o tamanho? Tem muitos amigos meus, militares, espero que o comandante Farinaz não fique chateado comigo. Mas quer dizer assim, olha, é impossível esse tipo de fragmentação no Brasil, porque o Brasil é uma superpotência, tarará. Aí começa toda aquela história, nós estamos presentes em todo o território. Pessoal, quando eu conversei com os militares no Sudão, eles achavam exatamente a mesma coisa. É óbvio que aqui pode ter um pouco mais de dificuldade, nós somos uma democracia. Mas essa turma quando quer, né, Moisés? Não, eles não pedem licença, não pedem licença, vai lá e faz. Então, o que ocorreu lá é justamente aproveitando uma insurgência interna, você cria uma série de narrativas externas, aí você começa a criar aqueles personagens. Tem aquela mocinha, por exemplo, de Mianmar, que não é mocinha, já é uma senhora, que você vai lá e implanta. Coloca a mocinha lá da Suécia, que fala do clima e não tem noção do que está falando. Você começa a criar esses personagens. Pode ser um Navalny, como é o caso da Rússia. Você começa a criar... Pode ser uma Marina Silva, que vai falar da exploração das madeiras ou... Desculpa, da exploração... É sempre cheiroso e bonito, né, Moisés? Pois é. Aí você fomenta... É sempre cheiroso, bonito, perfeito, anda sobre as águas e transforma... Exatamente. Você fomenta tudo isso e aí uma hora você diz o seguinte, olha, sanções... Quem sofre com isso? Isso é uma questão muito interessante. Eu vou explicar isso aqui. Pouca gente entende. Pessoal, sanções econômicas não são bênção do Ocidente para punir uma ditadura. Sanções econômicas são uma arte do Ocidente em promover a miséria de um povo. Porque as autoridades específicas desses países que promovem a ditadura elas não vivem do jeito ruim que vocês imaginam, não. Quem vive mal é o povo desse país durante 10, 20, 30 ou até 50 anos. Isso é uma perversidade em termos de medida. É até uma covardia que é aplicada. Mas é preciso entender isso. Eu vou mostrar algumas situações aqui que talvez isso possa esclarecer algumas mentes. Mas comandante, uma coisa que é interessante também nesse seu mapa é a questão é a porção norte que vai fazer fronteira com a Líbia, Egito e tudo mais, a Eritreia. E que do outro lado muita gente não conhece isso. Aí você tem o Mar Vermelho ali e do outro lado você já tem a Arábia Saudita com Meca e tudo mais que é logo ali na frente. esse intervalo ali está como Red Sea que é Mar Vermelho. Você tem lá a cidade de Meca do outro lado que é importante para todo mundo do Oriente Médio ali principalmente as pessoas que proferem a religião muçulmana e eles têm essa evocação e você vai notar o seguinte que o Ocidente ele costuma pensar o que ele acha que é ditadura. eu acredito por exemplo já estive também lá na Arábia Saudita lá existe tanto ou mais radicalismo incompatível com os nossos valores ocidentais mas aí a turma não liga. Vou pôr um mapa aqui melhor para o pessoal dar uma olhada Moisés. Vai falando. Se quiser colocar comandante eu coloquei ali um só um só um esse mapa perfeito esse mapa está perfeito olha aqui que o Moisés mostrou está aqui o Sudão e aqui próximo a Arábia Saudita que é uma ditadura brutal mas ninguém sanciona ela o que o Moisés colocou aí. Olha pessoal só para ter uma ideia quando eu cheguei ao Sudão no dia que eu estava lá nós ficamos eu não quero ser injusto com os meus anfitriões mas algumas verdades precisam ser ditas eu não estou aqui defendendo a política dessa turma aqui em detenimento da Ocidental não pessoal a nossa situação a nossa condição enquanto brasileiro enquanto Ocidente aquilo que acontece nos Estados Unidos é 10 mil vezes melhor do que o nível de opressão dessas pessoas eu vou só dar um exemplo porque isso aconteceu no dia da minha primeira visita a instalações militares lá nós passamos por entre algumas cidades e eu vi não era exatamente no centro lá de Cartoon já era um pouquinho afastado nós estávamos em comitiva e eu vi um certo tumulto e eu perguntei ao motorista que estava lá comigo que existia um motorista e um equivalente a um tenente-coronel lá das forças de Sudão acredito que da Marinha e estava lá acompanhando como escolta e eu perguntei o que era aquele tumulto e tudo e era um espancamento um chicoteamento de uma uma mulher por questão de adultério então você vê o nível aí você diz assim poxa mas como eles são brutos são brutais eu disse pessoal ainda hoje pelo mesmo tipo de crime ou corrupção ou qualquer outro crime que você possa considerar horroroso eu não acho que era o caso na Arábia Saudita o pessoal ainda faz decapitação em praça pública usando lâmina é um negócio bastante primário só de falar isso aqui a gente já pode ter algum problema vou até procurar comandante desculpe aí ter falado desses termos não tranquilo pra nós é assustador aqui mas nesses lugares ainda faz parte do dia a dia então você tem que ter muito cuidado eu tenho N episódios lá pra narrar não foi só uma participação eu tive algumas na verdade eu tive mais de acho que 20 e tantas missões diferentes entre reuniões viagens reuniões na Europa reunião lá reunião aqui no Brasil muito mais do que 20 missões pra isso em alguns anos não foi uma coisa pontual efetivamente então hoje eles alcançaram outro patamar a gente vai falar agora eles são queridos aqui tomaram algumas medidas houve um golpe lá no ano passado e agora a coisa mudou um pouquinho não vou defender nenhum lado nem outro apenas a experiência de quem participou comandante se o senhor puder colocar na tela aqui vamos colocar Moisés só pra nós ficarmos aqui contigo aqui pronto isso aqui só o pessoal não entender porque quando a gente fala de África principalmente nós estamos perto ali do chifre da África ali do lado da Somália ali entre a Líbia ali Eritreia enfim Etiópia o Sudão ele é uma porção central da África uma das poucas que tem saídas saída para o mar no caso no Mar Vermelho e ele é utilizado por sete ou oito nações africanas como porta de entrada ou saída de mercadorias via marítima que é o maior comércio essa é a cidade de Khartum que é a capital ela fica às margens do Rio Nilo seguindo subindo aí o Rio Nilo você vai passar por Líbia e chega no Egito então ali é vamos dizer o nascedor do mundo ali e uma das coisas que eu já gostaria de desmistificar por exemplo você vê ao fundo ali o Hotel Coríntio que é um dos hotéis onde nós ficamos lá em algumas vezes já foi a primeira surpresa e o pessoal gosta de fazer isso porque ele é uma parceria entre o governo local lá e o Catar o Catar tem o mesmo tipo de vamos dizer ligação política que existe no Sudão no próprio Catar e por um tempo também dominou no Egito que é a Irmandade muçulmano então a turma tem bastante recurso e esse prédio especificamente é quase que eu vou colocar até a foto sequente aqui para o pessoal entender ele praticamente ele foi inspirado no que no que é o o Burjah Al-Arabi o Burjah Al-Arabi é lá na em Dubai então é mais ou menos o mesmo e dentro é igualmente lindo muito decorado e tudo então quando você chega você tem esse tipo de excepção claro que ali a gente está escoltado eu infelizmente eu até procurei aqui algumas fotos ficaram na meu um outro local ali onde eu armazeno não estava aqui comigo mas alguma coisa eu vou conseguir trazer aqui mas era apenas para ilustrar para o pessoal entender também que não é aquela imagem o Sudão é igual o Brasil você pode tirar uma foto na Avenida Paulista e pode tirar uma foto lá no sertão do Nordeste ou no extremo norte lá na cabeça do cachorro lá no extremo norte do país enfim você tem periferia miséria e riqueza em qualquer lugar Cartum especificamente é uma capital que no centro lá do Sudão é muito bonito você tem prédios nesse formato aí principalmente de bancos eu posso contabilizar mais de prédios mais de 10 prédios nesse formato principalmente de bancos que estão lá presentes e simplesmente não funcionam não geram resultado eu acho que aquilo ali é um laboratório gigantesco do que é a mão do globalismo no mundo porque a turma está esperando lá e planta esse tipo de situação por décadas eles esperam infinitamente o pessoal acha que uma ação ou um comentário de um político ou de um jornalista vai ter efeito daqui a uma semana essa turma tem uma paciência infinita então o país lá está preparado para receber o globalismo a hora que o globalismo estiver aberto a ele e nós notamos isso porque por exemplo na época que nós estivemos lá não havia nenhum tipo de relação financeira com a população ou seja esses bancos estão presentes lá eles já até conversam com o governo mas ninguém tem conta bancária no país e a época nós estávamos falando de 80 milhões de habitantes não é pouca coisa tem que saber também se esse censo é real nós estamos falando de um país que estava sob ataque não sei se os recursos eram suficientes eu imagino que o país tinha muito mais do que 100 milhões de habitantes mas o número oficial era 80 então você nota esse tipo de situação uma outra imagem que eu quero trazer aqui já migrando eu tinha mostrado aquela imagem posterior aqui atrás pessoal isso é o nível do sol essa foto não é adulterada é porque o sol é tão intenso naquela região o calor é muito forte e atrás aí está o mar vermelho do outro lado é óbvio você não vai ver está lá a Arábia Saudita e aí nós estamos na cidade de Porto Sudão tem outras fotos que eu estava com alguns militares brasileiros eu excluí até para não expor porque alguns deles a maioria inclusive está nativa ainda para não causar nenhum tipo de transtorno aliás foi um capitão de mar e guerra que tirou essa foto depois eu tiro uma aqui para a gente situar então o Porto Sudão é uma cidade bem ao norte é importante a gente explicar sobre isso para as pessoas entenderem do outro lado ali já é vou colocar aqui vai ficar mais fácil entender Porto Sudão aqui acho que está um pouco ver se eu consigo ampliar um pouquinho acho que o pessoal vai ver melhor pronto e você está aí do outro lado ali esse balão vermelho é a cidade de Meca que é a mais importante para o mundo daquela do pensamento religioso ali vamos dizer que impera na região e Porto Sudão está bem à frente mas o que é importante nesse mapa para as pessoas entenderem é a posição geográfica que o Sudão tem em relação aos outros países da África primeiro que ele leva ali a partir do canal vermelho esse mapa não está automático depois se o comandante quiser evoluir aqui ele pode ampliar você vai ver que isso vai sair pelo Egito ali você quer dar uma olhada Moisés quer uma versão ampliada pode deixa eu só terminar aqui antes de passar nisso que é outra questão que eu tratei ontem aqui que falava sobre o clima aliás vai ser assunto nosso na nossa live depois aqui da live do Arte da Guerra nós teremos live é 21 horas em 45 minutos lá no canal Pato e Defesa lá nós vamos tratar novamente sobre essa questão climática hoje é o dia da terra aliás hoje parabéns ao Brasil é o dia oficial não importa as histórias mas é o dia especial do descobrimento do Brasil ninguém fala isso você notou comandante na imprensa exatamente mas é o dia oficial do descobrimento e também é o dia da terra e ontem eu expliquei a turma não estava entendendo isso que a questão da estrutura da floresta amazônica onde ela está ela é ela se repete em outras partes do mundo então eu fiz questão de colocar esse mapa porque eu pude presenciar isso que na verdade a floresta amazônica ela não está lá porque está lá absolutamente aquilo é uma condição climática que tem uma influência dos oceanos principalmente do oceano Atlântico e que ela se repete na linha do Equador então porque chove muito a floresta surge e a maior prova disso ao contrário do que você acha que o Sudão é um deserto a porção norte do Sudão ela é desértica mas ali onde se situa na mesma faixa a floresta amazônica a África ela é tropical com inclusive o mesmo tipo de vegetação ali de questão de colocar esse mapa porque aquilo que vendem para a gente nas escolas não tem nada a ver e mais impressionante é quando você visita esses locais e vê a abundância porque o pessoal acha que a África inteira é um deserto e que nada lá dá certo um dia a gente pode falar mais profundamente sobre isso mas se eu quiser colocar comandante o mapa lá vamos colocar aqui Moisés onde é que sai ali o Mar Vermelho o pessoal vai ver a importância geográfica e ampliar inclusive pegando ali o chifre da África e eu vou dizer porque que o Brasil se interessou ali na época é que eu vou eu vou trabalhando ele vou ampliando e vê se essa escala tá boa se o que é que dá uma mexida na escala não tá ótima só puxe mais pra cima isso coloque centralizado o pessoal vai entender aí que isso vai sair lá nos canais ali do Egito e tudo mais é uma ligação do Oceano Índico que tem todo esse comércio da Índia com a Europa e tudo mais e é uma posição estratégica porque você tem um alto nível de ausência de Estado principalmente ali onde você tá falando de Iêmen eu não sei se as pessoas vão ver e ali o chifre da África que é a Somália ali é uma condição muito peculiar quem controla essa área tem condições de controlar entre 20 e 30% da riqueza que chega da Ásia até a Europa então não é pouca coisa é bastante que as pessoas costumam pormenorizar por que esse pessoal faz tanta confusão na África deixa o pessoal lá deixa aquilo tudo não tem nunca nada a ver com o unicórnio na Amazônia girafa cor de rosa não o bumbum da Anitta nada disso tem a ver o que tem a ver é interesse financeiro comercial riqueza e logística essa é a componente é essa é a verdadeira componente da geopolítica mundial energia principalmente ali na Europa energia porque pra quem não sabe nós não temos esse problema no Brasil mas sem energia a Europa sucumbe sob o frio sucumbe literalmente você faz o pessoal acha que é um problema essa questão de saúde pública que está afetando o mundo isso é cócegas no que pode acontecer por exemplo se uma Rússia fecha a torneira do gás pra Europa por exemplo então tudo isso são condições complexas e isso é assim desde que o mundo é mundo e outra coisa essa riqueza produzida na África principalmente ali na Eurásia que envolve Índia e tudo mais ela chega na Europa através desses canais a China tem tentado burlar isso a partir do colar de pérolas do on belt on road mas é uma situação muito mais complexa porque você passa por território físico é mais barato estrada de ferro e rodovias porém porém você passa por muitos interesses geopolíticos e estratégicos já pelo mar a coisa você tem ali aqueles tratados internacionais das águas internacionais você passa ali mais fluido então há muita importância dessa posição do Sudão principalmente por ser a porta o comandante ampliou bastante então dá pra nós vermos ali quais países por exemplo principalmente no centro africano ali você não tem simplesmente acesso ao mar e o Sudão é essa porta o que a China fez ali comandante ao longo dos anos e isso efetivamente levou a derrocada do regime lá ninguém foi lá se envolver porque estava preocupado com o Dafur por exemplo foram envolver lá porque a China ampliou bastante os recursos financeiros investimentos dentro do território sudanês para a exploração de petróleo e gás e para a construção de refinarias ou seja gerando uma espécie de autossuficiência energética a China ela é grande compradora ela demanda muita energia para o progresso lá e ela não tem como produzir isso no próprio território é muito caro para eles e depende de muitos muitas décadas de exploração e tecnologia então o que que eles foram buscar países que tem petróleo na superfície aquilo que você vai encontrar na Arábia Saudita por exemplo e na Oriente Médio a nível de petróleo a nível de solo aliás eu vou dizer uma coisa para vocês fazer uma parte aqui com o pessoal para se deliciar a riqueza no solo mineral do Sudão é de petróleo gás ouro tudo que você imaginar está a poucos metros no solo então assim é diferente de você explorar por exemplo petróleo no pré-sal brasileiro você está lá há milhares de metros do solo oceânico aí você está falando em explorar de forma barata e a condição geográfica também que abastece a China então eles investiram bastante aí você vai dizer assim poxa o Obama é o maior pacificador ali da região não tem nada a ver com isso tem a ver o seguinte um dos presidentes americanos que mais matou gente com esse programa de drones foi o Obama sim mas aí você tem uma questão que vê bastante complexa deixa eu ver se eu tenho um mapa aqui comandante coloque aproxime mais no próprio Sudão ali vamos lá aquele seu mapa Moisés aquele seu mapa aqui que mostra a divisão aquele que mostra as três regiões hoje o nível de divisão vou colocar o outro aqui para você só um segundinho Moisés aquele que coloca as três divisões lá pronto o pessoal vai entender tá na mão pessoal exatamente exatamente onde passa essa divisão entre o sul e o norte do Sudão nem vou falar de Idafur aqui Idafur tem muito mais a ver com a república centro-africana o chá de Alíbia do que outra coisa já é um contexto mais geopolítico mas essa área que você pega ali entre exatamente na linha a região norte a região norte você tem a parte de refino e a região sul ou é invertido agora até me confundi eu até visitei essa fronteira uma fronteira bem complicada para nós ocidentais ali teve gente que saiu por exemplo para treinar a polícia da região lá e nunca mais voltou a gente não sabe se enriqueceu lá ou desapareceu inclusive pessoas envolvidas pessoas oriundas ali do setor de segurança pública ali na região sudeste do país e a gente nunca mais ouviu falar inclusive foi um alerta que nós recebemos quando eu tive nessa missão essa linha ela divide a parte de exploração de petróleo ou seja onde estão efetivamente as sondas onde há extraído o petróleo e o outro lado a refinaria então foi exatamente traçado aí a inteligência americana ela identificou rebeldes dentro do conjunto das forças militares não era para promover democracia era para pegar o seguinte tem um ditador posso usar essa palavra o pessoal me recebeu tão bem eu vou mas você tem um cara muito sanguinário no norte quem é um outro sanguinário que a gente pode colocar lá no sul e aí a gente coloca eles para brigar e vai lá divide a coisa e vai atrapalhar a China esse era o objetivo tem sempre que criar uma oposição né Moisés sempre que criar uma divisão na sociedade no Brasil o pessoal ainda não entende isso direito o pessoal não entendeu o que está acontecendo aqui mas vamos lá a gente vai chegar porque é isso que eu digo eu noto tem alguns caras alguns até se intitulam acadêmicos aqui no Brasil e o cara fala muito baseado no mestrado e no doutorado que ele teve na Universidade Brasileira pessoal o que vem de dentro da Universidade Brasileira aqui pelo amor de Deus tem muita coisa que o pessoal está pesquisando aqui como é que cinco grilos conseguem conviver num apartamento dentro da Tanzânia não é ciência entendeu é muito dinheiro gasto para criar processo ideológico mas voltando aqui ao tema então eles dividiram isso para atrapalhar porque olha o problema o petróleo ele é produzido no norte refinado no sul sobe até Porto Sudão que é no extremo norte vai ser lá no Mar Vermelho eu vou mostrar algumas imagens acho que eu tenho imagens aqui do Porto Sudão onde é um porto muito moderno o comandante vai gostar dessa parte aqui eu vou ter que pedir comandante para a gente passar para um slide aqui para o pessoal entender o que nós vamos fazer lá mas eu vou só explicar esse detalhe aqui para a gente ficar um pouco pesado eu espero que o pessoal releve porque eu tive que tirar algumas autoridades das quais eu reuni inclusive presidentes e tudo mais do Brasil e no exterior eu preservei vai ter ministro da defesa e tal a dona Camila até disse assim não coloca tudo eu disse olha eu não sei se o público está preparado o público acha que você está ativo defendendo o Brasil e ter que tolerar determinados presidentes que você está do lado do cara não concordo mas é o presidente que está naquele momento e diferente da esquerda que não respeita o presidente Bolsonaro para mim se o povo brasileiro coloca um presidente lá meu amigo segura aí daqui a quatro anos a gente troca mas o pessoal daqui você pode falar que o pessoal já está eu até preservei para não ter muitos problemas para não chocar muito mas a gente colocou algumas autoridades aí no meio do caminho então a gente porque foram pessoal imagina um trabalho que é estudo de caso de vida porque são décadas você passa fazendo isso para que isso efetivamente vire alguma coisa então nesse sentido comandante imagine que sete países da África aí olha vamos lá você pegar aqui Etiópia não tem saída para o mar o Chad não tem a Centro-Africana República Democrática do Congo aí você vai aí ao Quênia esses países eram dependentes da saída do mar em Porto Sudão então a China foi lá criou complexos que não tem no Brasil de refino e porto o porto de Porto Sudão não é maior mas é mais moderno por exemplo do que o Porto de Santos no Brasil porque ele é porta de entrada e de saída para insumos suprimentos alimentos investimento e para exportação também de recursos desse país então é um lugar muito estratégico aí o Obama coloca o óculos coloca o satélite em cima tira a foto e diz assim vamos cortar bem aqui cata um outro coronel aqui e faz uma revolta lá embaixo aí colocaram eu esqueci o nome dele agora eu estive com esse cara lá ele usava um chapéu de cowboy e ele era um coronel rebelde ali do sul o cara virou presidente do Sudão do Sul Obama pegou ele lá e disse assim o seguinte esse cara cortou menos cabeça do que o Omar Obashi então vamos colocar ele ele é democrata esse aqui resolveu o problema de umas 30 mil pessoas esse aqui só resolveu o problema de 10 mil que partiram dessa esse cara é democrata vamos colocar ele lá no sul aí fizeram isso e é uma democracia que já deve ter uns 10 anos aqui sem eleição que está rolando lá é assim que funciona eu vou pedir para o senhor colocar lá porque é para a gente vamos lá que semana Moisés eu vou colocar aqui pessoal com a gentileza eu só quero por que nós fomos parar lá aqui existe um negócio chamado estratégia nacional de defesa de 2008 eu participei desde 2005 ali da elaboração esse documento ele se transforma num documento real em 2008 já era da indústria de defesa vou passar um pouquinho aqui corrido para não cansar vocês só um minuto acho que não tem como dar será que dá para colocar page down aqui peraí fica mais rápido estou no teclado aqui não tem page down page up aqui agora vai ficar mais fácil então aqui eram os desafios da estratégia nacional de defesa vou só alinhar um pouquinho aí as condições continentais do Brasil o que o Brasil esperava e o Brasil tinha de influência para o mundo então esse aqui é um detalhe esse material pessoal para vocês terem uma ideia de sua apresentação minha de 2013 para ministro da defesa ministro de relações exteriores as preocupações aqui para quem não conhece não entende a importância que a Amazônia tem para o Brasil quase 60% do território nacional o pessoal fala muito de São Paulo porque o Sudeste o Sul do país é que está a riqueza deixa eu explicar a riqueza a produção de pessoas está contida no Sul e Sudeste mas a riqueza mineral a reserva financeira do Brasil para 100 anos 100, 200 anos está no Norte então não te empolga muito aí que boa parte daquilo que produz de riqueza no Sul e Sudeste do país depende de muita coisa que vem do Norte e antes que você ache que apesar do sotaque é porque eu convivo muito tempo na região Amazônica eu convivi com todos os comandantes militares nos últimos 20 anos da Amazônia eu participei da criação do Comando Militar do Norte lá ajudei inclusive até na criação do Colégio Militar hoje que tem lá no Pará humildemente na minha proporção mas a gente participou aqui alguns contratos aqui que nós tínhamos com as Forças Armada Marinha e Exército nem é muito relevante para cá mas eu gostaria de dizer isto era um dos produtos que a gente estava negociando com o Sudão que eram embarcações fabricadas a serem fabricadas no Brasil e na África não era só no Sudão essa embarcação parte de um convênio entre o que nós fazíamos aqui e uma empresa na Suécia que é a nossa sócia que produz essa embarcação inclusive para o mundo aliás é a embarcação utilizada pelos fuzileiros americanos nós trouxemos isso para o Brasil essa imagem inclusive é de um modelo que ficou à disposição do Exército na Amazônia outras coisas que eu vou passar bem rápido aqui também vou passar aqui são a demanda no Brasil deixa eu só colocar aqui as nossas estruturas de fabricação na região norte estou ali aqui com o pessoal da Marinha que participaram um conjunto conosco isso aqui era a demanda das Forças Armadas Brasileiras para isso eu vou chegar já lá onde o pessoal estou colocando aqui as nossas fábricas produção ali bom aqui começa um trabalho aqui do general Vilas Boas aqui eu acho que já era não, já estava na quarta estrela mas nós começamos a relação ainda quando ele estava na Amazônia comando militar na Amazônia algumas regiões nas nossas fábricas aqui para você ter uma ideia do chão que a gente percorre nessa foto aqui bem abaixo você vai ver que o ministro da defesa ainda é o general Enzo que passou 11 anos no comando do Exército mas você tem ali do lado o almirante Moura Neto que também passou ali acho que mais de 10 anos na frente da Marinha do Brasil e não está aparecendo aqui mas está também o brigadeiro Junit Saito aqui e isso é uma amostra aqui participação nossa na Europa junto com o Engepon e tudo mais ali almirante Marcelio almirante Robério aí você vai ter uma série de outros players aí da Marinha isso tudo é a gente levando a indústria de defesa nacional para o exterior essa feira que é uma aeronaval é a maior feira de comandante Fuzileiro é a maior feira de ativos navais do mundo ela acontece na França tem muitas outras aqui outras participações e reuniões tudo ali ao lado do almirante Moura Neto aliás essa imagem aqui com o almirante Moura Neto que era o comandante da Marinha o almirante Moura Neto um grande incentivador da indústria de defesa nacional o Brasil deve esse programa de ProSub o programa basicamente toda essa fase nova do programa nuclear tudo o almirante Moura Neto tem mais de 10 anos a frente acho que 9 ou 10 anos a frente da Marinha do Brasil aqui na Suécia tem um amigo do comandante Farinaz que já trouxe aqui no canal está ali ao lado isso aqui é uma assinatura de contrato nosso ao meu lado está o ministro da infraestrutura de comércio exportação infraestrutura nem tem esse ministério mais hoje foi incorporado que era o senador Armando Monteiro está ali o Aldo Rebelo não sei se o comandante Farinaz está identificando o meu lado na Suécia isso é posterior a essa ida do Sudão aí está o presidente do BNDES o superintendente do BNDES o presidente da Apex enfim advogados aqui um contrato nosso assinado por exemplo está ali do meu lado está ministro da defesa ministro da indústria comércio exterior é o memorando of understanding exatamente e aqui efetivamente aquilo que está acima na verdade é o resultado de ficar produzido embaixo então vou falar um pouquinho aqui são apresentações nossas no Sudão aqui o ministro da defesa e comandante da marinha do Sudão eu ali estou fazendo a apresentação do meu lado aqui não está de farda mas é um capitão tenente da marinha que era o nosso intérprete e do lado de lá um intérprete árabe só para você entender o comandante sabe o que isso representa essas pessoas que estão sentadas aí à frente ao centro isto é o equivalente ao estado maior da marinha no Brasil seriam os alminantes de esquadra e o comandante da marinha e lá na lateral parecendo menos importante é o que eles chamavam de conselho uma espécie de conselho de anciões que são conselheiros a velha guarda do próprio presidente do Sudão ali que vai dar opinião sobre qualquer tipo de projeto isso é no Sudão é a sede da marinha lá aliás um prédio muito moderno no Sudão nunca mostrei essas imagens aqui em público viu comandante nem no meu canal o arte da guerra fica honrado Moisés fica honrado e eu vou dizer uma coisa está sendo uma aula eu estou recebendo informações do Brasil inteiro que estão chegando aqui o pessoal está adorando está sendo uma verdadeira aula Moisés isso aqui é para se entender mais ou menos aqui então ao ser recebido essa área em terreno de chão batido é uma área gigantesca ao lado do do porto do Sudão do porto do Sudão eles fizeram essa é uma parte mais chata de explicar mas o Brasil tinha interesses em parcerias estratégicas com o Sudão porque diferente o Brasil tem as nossas instituições militares elas são seculares então se você pegar aqui o exército por exemplo acabou de completar no dia 19 aqui 373 anos de fundação a marinha o comandante me resgata mas logo depois disso acho que se bem que a marinha tem uma contradição o pessoal costuma dizer o seguinte a marinha do Brasil tem 500 anos porque o pessoal chegou aqui com a marinha real e virou a marinha do Brasil tem essa é tem isso nós damos de precedência e a marinha está sempre na frente ficou convencionado assim pronto aí você aí você transporta isso o seguinte imagina um país como o Sudão que aí nesse caso aí eram 20 e poucos anos de idade que existia o Sudão moderno imagina um país que simplesmente estava lançando uma marinha tinha 20 anos não tem idade para ser almirante um almirante no Brasil aqui você precisa de 38 anos mais ou menos de farda 35 anos mais ou menos no mínimo 20 anos pessoal não tem que você formar um almirante um contra-almirante que é o almirante duas estrelas então houve aí comandante esse princípio era tão importante que houve um convite do presidente do Sudão para que o Brasil pudesse compor e criar a academia naval a escola naval do Sudão para formar os militares da marinha do Sudão esse cidadão que está ao meu lado ele era incumbido disso ele era uma espécie de primo do presidente ele estava naquela função ali de coronel para a conta almirante da marinha ou mar e guerra para contra-almirante e ele era a pessoa designada a isso ele era o presidente do que seria o equivalente no Sudão a Engepron brasileira ele era o pessoal talvez não conheça a Engepron a empresa de projetos navais que gerencia praticamente toda a construção naval avalia os projetos da marinha do Brasil submarino todos esses projetos que vocês veem aí submarino fragata tudo isso hoje meio que está sob a gerência da Engepron e ele era o equivalente lá adivinha qual é o nome Mohamed Hussein era o nome do mas ele foi um cara muito bacana foi um anfitrião do processo ele era ligado diretamente ao presidente Omar Bashir acompanhou o tempo todo lá lá na ponta tem um oficial da marinha do Brasil ali essa missão oficial essa missão foi autorizada pelo Estado Maior das Forças da Marinha do Brasil pelo EMA inclusive sobre a autorização do comandante da marinha do Brasil e estava ali comigo acompanhando a época era fragata ainda o comandante Franz Willian inclusive uma pessoa que eu respeito muito uma pessoa muito querida que fez muito pela indústria de defesa pela sua fomenta pela sua atividade uma hora a marinha ainda vai prestar essa homenagem devida ao comandante Franz Willian ali ao lado nós conhecemos todas essas estruturas eu fui até a Líbia nós fomos tudo o que você pensar bem gás nós saímos das fronteiras do país isso não tem registro aquelas atitudes internas o comandante sabe como funciona nós fomos às fronteiras norte-sul da fu saímos ali fomos conhecer o conflito na fronteira com a Líbia enfim e ali se utilizava as estruturas da ONU para que a gente pudesse ter algum tipo de zonomia não ser sequestrado tinha algum tipo ali inclusive eu tenho poucos registros disso porque eu não podia fazer essas fotos as imagens que eu tenho aqui são imagens oficiais da missão as fotos que eu gostaria de fazer infelizmente jamais a gente vai poder publicitar mas tem essa foto aqui que eles deixaram escapar e aí talvez você entenda nessa foto aqui embaixo na esquerda isso é no Porto Sudão é um porto muito moderno e essa pessoa que está na minha frente é o filho do embaixador do Sudão à época na ONU que foi o primeiro embaixador do Sudão no Brasil e que por ter estudado aqui no Brasil fez faculdade no Brasil ele entendia muito bem o idioma e ele ajudou a dirimir todos os conflitos que nós tínhamos lá de idioma agradeço muito e também chamava Mohamed Hussein todo mundo da missão parece que é até brincadeira mas é verdade é como se fosse um sobrenome ali está a autoridade portuária do meu lado são aqueles senhores ali mais uma vez o Mohamed agora eu não sei se você vai conseguir observar está muito distante você está vendo esse monte de gente andando aí atrás isso era a nossa equipe de segurança nós andávamos lá com mais ou menos 30 pessoas em 3 ou 4 picapes mais essas vans apenas para levar eu o nosso e a nossa escolta não vai dar para você observar ali porque eles escondiam mas está todo mundo ali de AK-47 na mão lá atrás porque o tempo todo quando você ia a determinadas situações você estava em risco de fronteira por exemplo essa cidade é uma cidade muito longe daquela primeira é mais ou menos que você está em São Paulo e de repente você viaja para o Acre por exemplo é bastante é bem distante não seria esse exemplo aí se eu estivesse saindo do sul mas sei lá você saísse do nordeste ali de Fortaleza aí estaria no extremo norte aí poderia ser mais mais fiel e onde você está vendo de chão batido essa é uma área equivalente à área que tem um arsenal de marinha no Rio de Janeiro que é uma área gigante e que eles gostariam que fosse construída lá a marinha para que a gente nascesse a marinha do Sudão nós estávamos lá para isso então por isso aí o cidadão mais alto que está ali era o comandante dessa base naval seria o comandante da base lá e do arsenal de marinha estava ali conosco bom passando aqui o chanceler do Sudão comigo dá uma olhada o quanto tempo isso leva como é uns 10 anos de diferença dessas missões essa é a primeira foto dessa missão é lá em cima é na embaixada do Sudão em Brasília com o então embaixador que depois vai virar chanceler no Sudão e já ao lado lá uma das missões era um vice-presidente do Sudão o comandante o chefe de operações da marinha lá enfim e aqui embaixo aqui é uma área muito interessante deixa eu voltar um pouquinho isso aqui embaixo foram as últimas fotos que eu consegui tirar isso é um complexo da indústria de defesa deles são mais de 80 áreas com mais de 90 galpões cada desse tamanho produzindo 24 horas por dia tudo que você possa imaginar de equipamento de combate infantaria nessa hora o pessoal depois pediu recolher o celular depois me devolveram foi a foto que ainda consegui tirar isso no chão essas caixas abertas são morteiros sendo preparados atrás de onde nós estamos entrando você tem uma série de caminhões uma série de caminhões isso tudo é material inédito por que eu estou mostrando isso? porque o governo lá caiu eu jamais faria isso no ano passado esse governo foi todo derrubado essa infraestrutura foi toda modificada então nada disso aqui compromete os anfitriões da época isso tem secretismo mas ali atrás você tinha mais ou menos uns 10 caminhões com a traseira emborcada para dentro da fábrica embarcando 24 horas por dia lança moteiro munição para ir para frente de batalha Moisés deixa eu te fazer uma pergunta nessa época que vocês fizeram a missão em 2011 você já sentiu alguma coisa do clima que haveria de separação do país de fracionamento do Sudão como é que é isso aí? quando eu cheguei lá tinha um 22 23 anos eu fiz uma eu criei uma relação muito boa inclusive com o chanceler o Abdel Ghani que é esse que está aí do meu lado que era um cara de carreira pensa numa pessoa preparada um cara muito bom de carreira muito preparado fala muito bem o português os filhos vieram estudar no Brasil foi o segundo embaixador do Brasil do Sudão no Brasil e muito interessado nas relações a gente tratava muito por exemplo eles tem uma o Brasil investiu muito no Sudão com relação a questão da indústria sulco-alcooleira que é a indústria de álcool e eles eles pretendiam que aquela área do Sudão que é verde que ali fosse amplamente um celeiro de cana-de-açúcar para prover essa questão do etanol para a Europa inclusive eles tinham interesses naturais de um país não é só a questão bélica é porque eles viviam sobre constante ameaça de intervenção e tudo mais o que efetivamente aconteceu então eles tinham muito cuidado muito secretismo eu passei uma situação muito difícil os primeiros cinco dias lá houve alguma hostilidade apesar de eu estar em missão oficial houve muita hostilidade porque eles vão olha por pouco a coisa não descamba para algo físico mas há uma pressão psicológica para descobrir o que você está realmente fazendo lá se você foi lá para trabalhar para a CIA através do Brasil você tem interesse real em parcerias com aquele país são assuntos delicados mas é assim que funciona o mundo real não é isso que vende na Globo esse negócio de novela você vê jornal nacional isso tudo é mentira isso aí não tem nada a ver com o mundo real então você passa por uma situação difícil houve uma uma guerra psicológica muito grande só a partir do quinto dia aí eu vou dizer mérito total nosso pessoal aqui dos comandantes que foram comigo porque pessoas preparadas também porque a pessoa pode não ceder uma pressão dessa você chega ao momento olha só para você ter uma ideia eu durante cinco dias eu não tive nenhuma comunicação com a minha família poderia ser trinta ou duzentos dias então não conseguia a dona Camila Patriota tentando administrar as coisas lá do outro lado não conseguia falar não podia sair do quarto do hotel o hotel era repleto por exemplo de chineses que constroem infraestrutura não podia falar com essas pessoas todas as vezes que eu tentava me aproximar de alguém para vir alguém então assim você passa e é normal eu considero isso natural não é criança sabe o que enfrentar mas foi muito bem tratado não teve nenhum maltrato mas é eu vou dizer uma coisa para vocês eu já tive missão na Rússia nos Estados Unidos é meio que igual tá quando você vai para áreas sensíveis você vai lá para ir para Praia Miami você não vai ter problema mas faz uma visita como eu já fiz aqui em Lockheed em Boeing tem secretismo também isso é normal próprio Embraer não você não faz por exemplo eu lembro eu lembro na Lockheed Martin nós fomos lá numa missão nos Estados Unidos em Maryland ali próximo de Washington quando nós estava previsto e nós fomos lá tinha gente americano o pessoal disfarçado o pessoal disfarçado é óbvio e vamos lá quando um dos colegas que estava conosco na missão era um camarada da Bradar que a responsável hoje foi incorporada lá pela Embraer e tem participação lá no Radar Saber e tudo mais faz um mapeamento da Amazônia os caras são brazuca raiz e o cara era um dos filhos do dono enfim vamos falar muito aqui quando a turma descobriu a gente entrou na fábrica da Lockheed aí começou lá primeiro recolhe os celulares e vai um um agente deles para tirar a foto da missão e estava do lado vou até mandar um abraço aqui a ministra Ivanise que era da Relação Exterior ela negociou e disse assim olha a gente vai deixar os celulares mas é importante para o Brasil registrar essa missão de indústria de defesa nacional para o Brasil aí eles não na hora eles fabricaram lá dois repórteres e um fotógrafo os caras registraram tudo até hoje eu estou esperando as fotos até hoje não existe por exemplo eu tinha o sonho aí isso já foi na já não foi na Lockheed eu acho que foi na Boeing enfim de conhecer era um sonho de criança eu tinha desde criança um Chinook com os duplos rotores pô eu fui na fábrica do Osprey e da Chinook o pessoal tirar foto eu tirei foto na cabine de comando não se preocupe qual é o seu e-mail eu nunca recebi é o que eu digo as melhores fotos da minha vida eu jamais vou ver porque se que elas existem já destruíram mas aqui a gente está conseguindo alguma coisa e aí conheceu tudo lá você vê essa área por exemplo aqui à esquerda é um showroom de tudo que eles fabricam você não tem ideia que a indústria de defesa deles esse galpão principal que nós visitamos tinha mais de 80 máquinas CNC lá de high-end chinesa produzindo AK-47 eles não chamam de AK-47 eles dão um nome uma versão mas é o AK não é sobre licença da rua é sobre licença da China lança morto fabricando tudo eles fabricam tudo lá mas assim a gente sabe que fim tem bom aqui no final ali já de uma das missões acho que é 2014 eu saio de lá quem sabe o que significa um selo dourado é uma autorização do presidente do país então a partir daquele memorando de entendimento eu vou receber um documento lá assinado pelo ministro da defesa e ratificado pelo presidente a partir do chanceler com um selo dourado qualquer país qualquer documento com um selo dourado é uma autorização do presidente de um país no campo diplomático não vai dar pra ler de propósito ali mas só pra você ter uma ideia uma autorização pra tudo que você possa imaginar aqui pra gente negociar entre o Brasil enfim a missão foi foi muito bem sucedida então aí uma das coisas que eles queriam eram os navios patrulha e eles queriam comprar corveta olha algo assim que a coisa chegou lá pra gente trabalhar 30 embarcações e a gente saiu de lá negociando corveta o pessoal que gosta tanto de falar das corvetas voadoras e aí tá um documento essas negociações elas não foram adiante aqui é a amostra dos produtos que a gente levou pra lá fazer bem feira é só pra pra ilustrar a gente tentou também a gente tentou parcerias comandante uma ideia nossa é que o Brasil avançou muito na questão de nós avançamos muito na questão de produção de equipamentos por exemplo de transporte de tropas veículo blindado de fantaria tudo né guarani e tudo mais nós vamos partir pro coraça só que o Brasil tem muito equipamento por exemplo nós temos eu acho que a época a gente falava de 300 ou 400 cascavel tinha 400 turutus você vai fazer o que com isso que é muito bom então era você fazer mais ou menos antes que o pessoal fique aqui preocupado o que os Estados Unidos faz você transformar isso em excedente do Brasil e fazer parceria com o parceiro porque quando você coloca esse produto do outro lado do Atlântico você vai lá no Atlântico lá do outro lado e você também compartilha essa tecnologia e eles contratam a indústria nacional e o Brasil passa a ter influência em outros países era correto essa visão essa visão ainda é correta ela foi um pouco abandonada agora porque o Brasil está numa outra condição mas no momento que nós estávamos entre 2008 e 2015 encaixava perfeitamente depois houve uma derrocada enfim questões geoestratégicas eu não vou explicar aqui porque teria que perder muito tempo mas nós levamos para que o Brasil ao se desfazer desses ativos outros países pudessem aproveitar o pessoal não sabe aqui mas nós tínhamos um projeto próprio de repotencialização do Cascavel e do Du enquanto o Brasil tem em torno de 400 itens desse no mundo tem mais de 2 mil então os países que tem esses equipamentos eles querem eles não vão jogar fora principalmente no Oriente Médio e na África eles tem bastante só para você ter uma ideia o canhão de 90 milímetros do Cascavel só quem produz hoje a munição a nível de escala pelo menos que tem capacidade de exportação é a Imbel no Brasil então assim você teria condições de suprir isso por décadas e você não supre só o equipamento e a munição você supre a influência naquele país é muito importante para o Brasil o Brasil é um player eu digo aqui o pessoal vem aqui e eles acham o seguinte que às vezes a gente fala mal dos Estados Unidos fala mal da Rússia da China o pessoal um vira e diz ah é comunista aí o outro vira e diz ah você é imperialista não eles adoram não vamos lá eu sou brasileiro irmão eu não quero eu estou pouco me deixando para os Estados Unidos para a Rússia para os Estados Unidos até tenho boas parcerias com quem quer ser parceiro do Brasil mas eu defendo a indústria de defesa brasileira Moisés que é importante o pessoal daqui saber tem uma coisa que eu aprendi com o Moisés uma frase que eu pego dele peguei emprestado a tua frase aí tá Moisés depois eu pago os direitos autorais mas que você fala lá no Pátria que é verdade o presidente dos Estados Unidos é um bom presidente para os americanos o presidente da Rússia é um bom presidente para os russos o presidente da China é um bom presidente para os chineses a gente precisa procurar o nosso interesse alguém que seja bom para o Brasil e eu peguei essa frase eu uso sempre aqui desculpa mas alguns não seguiram o meu conselho por isso que a gente me acostumava porque se tivessem feito não tinham saído foi uma pergunta que o senhor fez mais cedo e eu não terminei de responder quando eu cheguei no Sudão que o pessoal eles tentaram que eu ficasse lá fizeram propostas maravilhosas né e disseram assim olha desde mina de ouro tudo que você possa imaginar é claro que não dava para você levar por exemplo a família você ia ter que manter em outro lugar porque a questão havia um risco permanente só que eu virei para eles o seguinte eu disse ok eu venho para cá você traz para cá vamos explorar ouro vamos explorar tudo traz as máquinas vai vem cá será que quando o ouro começar a brotar dentro da minha mina aqui eu não desapareço eram as perguntas que eu fazia aí disse não você vai ficar aqui para sempre eu disse olha eu lembro bem dessa frase e outro dia quando eu estava aqui em Brasília eu encontrei um dos comandantes que estava comigo ele disse cara você acerta na mosca porque quando eu estava lá tinha 22 anos que eles estavam no poder aí eu disse olha deixa eu explicar uma coisa eu fiz essa pergunta quantos anos vocês estão aqui nós fizemos o golpe lá deles x anos aí dava 22 anos eu disse olha eu não estou para trabalhar só 8 anos da minha vida aqui depois sair daqui esquartejar eu usei uma expressão bem forte aí disse por que eu disse porque vocês só tem 8 anos 30 anos meu amigo é limite desse tipo de regime em qualquer lugar no mundo e outra coisa você já não era muito intenso nessa época a cobiça americana ainda eles não estavam muito preocupados a China estava começando a injetar muito dinheiro lá eu disse tem mais 8 anos quando você fizer 30 anos você fizer aniversário de 30 anos aqui a turma vai arrumar um problema para você você cai os teus amigos aqui internos vão te trair porque não pensa que a turma que assumiu agora lá é bonzinho o pessoal não saiu do convento para assumir a presidência eram os caras que estavam lá embaixo estavam insatisfeitos foram lá o presidente o presidente Omal Bashid ele está preso ele continua preso eu fico pensando que vida esse cidadão tem comandante porque certa vez eu saí de lá a gente tem umas ingenuidades e eu saí de lá e fui conversar com um banqueiro russo amigo meu cheguei muito feliz eu disse cara vou arrebentar vou vender tudo para esses caras essa era a ideia cheguei lá agora vai dar certo aí cheguei lá e fui conversar com esse banqueiro todo feliz porque eu achava na minha concepção o seguinte que o banqueiro não fazia negócio com eles porque achava que eles não iam pagar que eles iam dar o calote e tudo mais era a minha ingenuidade faz parte eu saí feliz porque eu disse cara eu vi de onde ia sair a riqueza os caras me mostraram o que tinha para fazer solucionar sentei consegui essa audiência peguei um atravessei o planeta para chegar com o camarada aí fui reunir todo feliz terminou a reunião esse meu amigo é muito hoje inclusive não está mais vivo acho que deram algum café com plutônio para ele ele era jovem depois eu conto essa vai voltar para outra live aqui vai falar da rússia também aí eu cheguei com ele vou preservar o nome aqui talvez eu fale outra live aí cheguei lá nós estávamos conversando aí chamou o cunhado dele que era o cara que tomava conta do banco deles na China esse banco é gigantesco um dos cinco maiores da rússia ele é de São Petersburgo você sabe de quem pertence a região de São Petersburgo aí cheguei lá com ele chama banco do sul da rússia aí fui lá conversar com ele disse olha só tem um problema disse não mas não se preocupe vamos fazer a operação os caras tem dinheiro para pagar esse problema não é esse Omar vou falar agora porque o banqueiro já nem existe mais e o Omar Baxi está preso ele disse olha esse cara deve ser um dos caras mais ricos do mundo o presidente do sudã a gente estima aqui no banco eles já tentaram fazer negócio a gente estima que esse cara deve ter espalhado aí entre 50 e 80 bilhões de dólares pelo mundo de fortuna pessoal só que é o seguinte tem uma coisa que banqueiro respeita sanções eu aprendi essa lição nesse dia faz uns 8 anos ele disse é sanção eu faço negócio com o mundo todo esse pessoal coloca e tira governo o problema é você fazer negócio com um cara que está condenado num tribunal internacional daí eu vejo o quanto é sério aquela questão sabe do tampa de privada não sei o que fica relativizando a gente vive dando alerta depois que um país sofre sanções internacionais ele vira um párea que não adianta a riqueza que ele tem então esse russo me disse isso ele disse olha eles tem ouro tem diamante tem o porto lá ele disse olha só o porto lá chancelaria qualquer tipo de operação com o mundo esses caras tem dinheiro para comprar o que eles quiserem só que é o seguinte se em algum momento na na câmara de compensação dos bancos isso aqui é revelado o meu banco acaba então eu sei que ele pode me pagar mas eu não posso fazer negócio com ele acabou vou sair triste de lá entrei bilionário saí de lá sem o dinheiro para pagar a passagem de volta então assim são essas nuances da questão internacional claro que a gente está exagerando um pouquinho mas é o pessoal entender como isso funciona no mundo o mundo pessoal de verdade não tem nada a ver com esse negócio de supremo lei isso aí só vale poder lá fora eu às vezes tento falar isso de forma mais dedicada lá no canal eu estou aqui num canal mais voltado da geopolítica internacional aí a gente vai ser um pouco mais bruto comandante aí nós tentamos levar esses projetos todos enfim do Urutu Cascavel veículos que o Brasil domina a tecnologia tive muita ajuda do pessoal que participou a gente participou de algumas reconstruções desses veículos para poder adquirir essa experiência o Brasil tem muita capacidade disso só de eu mostrei aqui agora há pouco o exame 113 pessoal o Brasil tem 500 viaturas dessa que nós é que fizemos tudo isso veio tudo sem funcionar nos Estados Unidos algumas muito novas muito novas teve veículos desses chegaram no Brasil que rodaram 100 quilômetros rodaram dentro do pátio dos Estados Unidos isso não é equipamento velho mas e que se usa em boa parte do mundo tem eu fiz um levantamento outro dia eu acho que tem mais de 10 mil veículos desses sendo utilizados ainda no mundo inclusive pelos Estados Unidos e o Brasil o Brasil domina esse veículo tive condições de construir essa foto eu coloquei especialmente aqui porque o comandante já deve ter andado nessa bolé aí e também dentro aí aí são os transportes dos fuzileiros aí o comandante já deve ter passado a gente tinha um programa especial eu trouxe da Rússia um programa especial para adaptar esses veículos até hoje isso não um dia eu lhe mostro comandante porque esse aqui pode ser que não aconteça aí na época era o chefe do DEC que era o general Ferreira uma pessoa muito querida foi o primeiro comandante militar do norte aí ele já estava no DEC que é o departamento de engenharia e construção do exército se a foto está pequena eu não estou conseguindo entender direito é o Unimog aí? não, não são os Volkswagen mesmo é os Volkswagen é os Volkswagen mas é o isso foi no corpo de fuzileiros na vazia eu não me lembro qual foi a base agora foi porque um um Mariguerra do fuzileiro ficou muito entusiasmado com o projeto que a gente tinha levado no exército aí nos levou lá pediu para que a gente apresentasse tem outras fotos que eu não vou colocar aqui aliás eu não sei talvez até uma apareça aqui você talvez conhece o comandante deve ser seu contemporâneo e nós tentamos mas o Brasil você sabe como é e o general Ferreira eu coloquei aqui porque o general Ferreira é um dos foi o primeiro comandante militar do norte lá da Amazônia Oriental no caso que é o CMN e ele foi um cara que ajudou muito a eleger ajudou muito mesmo o presidente Bolsonaro ele muita gente não sabe não reconhece isso mas ele é um dos que estruturou como seria a divisão do trabalho para a campanha do presidente Bolsonaro já fora da farda tá pessoal aí já fora da farda é porque o pessoal acha que a gente chegou agora tem muita gente na internet eu sou o maior apoiador do presidente Bolsonaro o cara conheceu sei lá o presidente em 2016 2017 isso aqui é de 2015 por exemplo e hoje o general tá aí faz parte do governo não é um general de exército não é um general quatro esteve um dos mais importantes aqui não faz muito parte é uma área civil aqui era a nossa área de construção para os programas no estaleiro em Niterói foi sócio nosso aqui que é o Zezinho é dele o estaleiro lá em Niterói e onde seriam construídas algumas embarcações que depois partiriam lá para a África aí a estrutura que seria utilizada na região norte lá para construção também acho que daí não tem mais e alguns acordos aqui que foram celebrados essa parte aqui comandante eu fiz questão de trazer isso essa área é uma área onde nós uma parte dela não era toda isso aqui é gigantesco são duas ilhas ali em Niterói aí construiu até plataforma de petróleo é uma área exclusiva que são cinco galpões ali do tamanho daquele petroleiro ao fundo onde seria a nossa parte de construção de alumínio para exportação mas enfim eu fiz questão de colocar trazer isso aqui eu nunca falo muito especificamente isso faz parte de uma outra época mas tudo isso o Brasil ainda não realizou são coisas que estão por aí ainda a serem definidas então com relação a questão geopolítica qual era a parte do Brasil nisso? pessoal a África é como se fosse para o europeu e para o americano a África é como se fosse o Brasil há 300 anos atrás é uma zona de reserva para eles eles mantém aquilo ali essa é a minha opinião é a minha visão eles mantém aquilo ali dentro de um ambiente de pobreza de impossibilidade de obter recursos eu não conheci só o Sudão eu fui Nigéria Namíbia o Brasil tem uma boa relação com a Namíbia com a Angola e é uma parte que interessa mais para nós porque é a composição do Oceano Atlântico é o Atlântico Sul se o Oceano o Atlântico Sul ele pertence basicamente ao Brasil ali uma parte argentina lá embaixo e a África os países da África da costa ocidental nós é que temos que dar conta disso existe a quarta frota americana que desce lá e monitora tudo mas ali em termos de riqueza mar territorial enfim plataforma continental são os interessados e é uma região extremamente rica em petróleo em petróleo em vamos dizer a fauna marinha explorável e minérios tem uma situação aqui que eu estou pedindo autorização para trazer ainda que é aquela questão do Rio Grande acho que o comandante eu não sei se se sabe do que se trata como é uma questão estratégica ainda é algo que está muito sob risco para o Brasil que é a elevação do Rio Grande o pessoal ainda não está de olho nisso a hora que eu tiver uma determinada autorização eu trago esse material porque ainda é muito estratégico para o Brasil pessoal é coisa de uma Amazônia inteira dentro do mar já tem gente aí que vai começar a pesquisar eu acho que tem que começar a falar nisso até porque eu vou logo adiantar aqui tudo que a gente vê hoje eu tenho alguma algumas restrições com relação a questão acadêmica porque muito do dinheiro que fomenta determinados estudos e pesquisas vem de é oriundo de fundos internacionais e o Brasil corre risco com algumas com algumas com alguns desses relatórios já tem pesquisadores no Brasil que relativizam a soberania do Brasil sobre essa questão eu só desjoguei a pimenta aqui que o pessoal já vem me bater lá do outro lado o pessoal que é dessa área já sabe é porque Moisés uma coisa interessante que esse pessoal faz aí né o pessoal que joga que manobra os cordéis esses players eles encomendam eles pagam instituições pagam think tanks pagam acadêmicos para produzir estudos justificando as ambições deles é uma coisa que acontece muito viu gente não vou pensando vocês que essa produção acadêmica ela é toda isenta porque ela não é não tem interesse por trás disso eu acho que tem bem pouco de isento quando trata dessa mais ou menos o seguinte Amazônia é um problema real atual eu acredito que porque está sob o solo brasileiro e é fácil exploração é fácil né ou seja a tecnologia que tem que nós possuímos no presente é suficiente para você explorar os recursos sobre o solo e sob o solo né a elevação do Rio Grande lá é algo que o mundo ainda não tem essa tecnologia mas eu acho que vai ser briga para daqui a 100 anos e a turma está produzindo convencimento produzindo artigo isso hoje pertence segundo os tratados ao Brasil mas lá na frente o pessoal vai vir para cima então já tem trabalhos hoje de pesquisadores brasileiros dizendo que isso é área internacional imagina mais ou menos como se o pessoal chegasse no Brasil começasse a dizer que a Amazônia pertence ao mundo o pulmão do mundo né hoje você já tem trabalhos acadêmicos inclusive nesse sentido então a gente precisa ter muito cuidado aí com o que vai acontecer no futuro essa não é muito a minha área mas eu tenho conversado com muita gente que faz parte da academia aí sobre esse tema porque eu acho que é algo que daqui a 3, 4 anos a gente precisa debater bastante mas é só você ter uma base em termos assim de apresentar e situar o pessoal sobre o que acontece lá só para fechar esse paralelo a questão lá do Sudão não é nada mais nada menos do que potências estrangeiras que tem interesse que uma situação que uma região que é muito desenvolvida não tem acesso aos próprios recursos a partir de financiamentos internacionais já no Brasil nós vivemos exatamente o mesmo problema só que o Brasil é muito mais desenvolvido e consegue ainda ter um bate eu só queria terminar aqui dizendo que a despeito disso hoje ao contrário inclusive do que eu imaginava o presidente Bolsonaro deu um show na questão da cúpula do clima enquadrou os caras eu sei que tem gente que não vai concordar mas do ponto de vista técnico ele colocou a turma lá numa sinuca de bico e pela primeira vez ele trouxe os números reais que eu acho que foi muito bom ao invés de simplesmente retaliar e dizer que não vai fazer chegou lá e disse não meu amigo tá aqui os números são esses a gente vai falar depois na minha live lá vai ser mais sobre esse tema a gente vai estar lá hoje Moisés só queria fazer esse fechamento aí e já me coloco à vontade aqui eu não sei como é que tá o seu tempo fique tranquilo aí comigo não é estamos por tua conta hoje aqui a gente sabe só que você tem a tua live que daqui a pouco você precisa preparar ela mas eu preciso colocar uma coisa aí a gente responde algumas perguntas do pessoal só mais uma coisa só mais uma coisa pessoal nós estamos no canal Arte da Guerra dá like curte compartilha essa live se inscreve no canal Arte da Guerra que o canal Arte da Guerra tem que chegar a 250k esse canal merece é um canal que trata de temas como esse que você viu aqui poucos canais fazem isso então dá like curte e compartilha e se inscreve no canal Arte da Guerra pronto comandante não falo mais nada não fala assim o show aqui é teu o pessoal que está reclamando Moisés que não tinha o like daqui a pouco o like chega lá no Parque de Defesa vocês já estão reclamando não tem like não mas o like é lá no Parque de Defesa deixa eu falar uma coisa importante você tocou no assunto aqui que o pessoal não eu preciso trazer esse aproveitar que você está aqui que tem muita gente do Parque de Defesa precisam tomar conhecimento disso tem um escrito nossa eu não vou citar nome aqui para não comprometer a pessoa mas ele mandou um e-mail para mim contando o seguinte ele repassou inclusive nós começamos aquela campanha do armamento nuclear do rompimento do TNP etc e ele mandou um e-mail que ele recebeu vai vendo Moisés de um brasileiro que mora num país do norte da Europa está lá com bolsa do governo bolsa e o cara escreveu não para com isso porque vocês fazem essas campanhas aí pela liberação de armas nucleares que aí depois não vai vir mais verba não vai vir mais isso quer dizer o pessoal tem medo de perder a boquinha lá fora essa é a realidade e são muitos ouviu eu tratei eu tratei desse tema inclusive foi o senhor que me mandou quando a associação dos físicos sei lá eu fui falar teve gente que veio para cima do canal eu disse olha meu amigo a minha resposta foi a seguinte fica na tua senão a gente expõe tudo de verdade porque a gente vai observar esses trabalhos o que que esse trabalho que tem muita gente séria tá pessoal mas 90% da turma pessoal está escrevendo é copia e cola tanto que você vê quando vai nomear a gente agora foram nomear agora alguém para cá já pegaram já viram que o trabalho lá era copia e cola tem muita gente pessoal no mundo acadêmico que não está interessado na questão da soberania nacional o cara está lá cuidando do dele tem muito copia e cola tem as pessoas sérias que fazem pesquisa agora é imperdoável esses que a fim de colocar os seus trabalhos adiante simplesmente aí abrem mão da soberania nacional o pessoal se vende por uma bolsa Moisés o pessoal vende o futuro dele e dos seus descendentes por uma bolsa de estudo uma bolsa de 10, 15 mil reais o cara vende o futuro dele é realmente impressionante mas eu queria colocar uma coisa aqui tá porque nós estamos por tua conta tá Moisés que eu sei que você tem que preparar a tua live tranquilo aí mas está sendo muito elogiado está chegando elogio do Brasil inteiro pela verdadeira aula que você deu de geopolítica aí tá gente essa situação do Sudão e o Moisés ele tem muita experiência na área mas é muita mesmo ele faz uns comentários muito ponderados eu vou ser sincero eu não sou de assistir live tá mas eu assisto as do Moisés porque eu aprendo muito ele sabe o que está falando tem maturidade e principalmente principalmente tem honestidade para com o público eu acho isso a coisa mais importante pessoal é honestidade para com o público muitas vezes a gente fala de coisas aqui a gente fala de coisas aqui que são polêmicas que pode até perder o canal Everton obrigado aí pelo Super Seatres camarada um grande abraço aí para você a gente fala de coisas polêmicas pessoal e agora surgiu uma Moisés o pessoal até printou a tela e mandou para mim e tem agora a moderação automática do Google você já viu isso? eu vi isso ontem eu vi isso ontem eles derrubam a equipe tirou o comentário e o que eu achei estranho é que a gente tem acesso ao comentário a pessoa estava dizendo boa noite ou seja é uma ferramenta que está sendo implementada é eles estão testando deve ter algum algum algoritmo em torno disso e canais que nem o Pátria que nem o Arte da Guerra que nem o canal da Fabiana a gente está na alça de mira dessa turma aí porque fala algumas verdades inconvenientes aqui a gente fala algumas coisas aí que são porque o que acontece gente essa live de hoje ela foi mais séria do que parece aqui se falou muita coisa que vocês não se tocaram ainda mas que vão impactar a vida de vocês nos próximos anos o que aconteceu no Brasil é uma fórmula isso que o Moisés mostrou no Sudão é uma fórmula uma fórmula você demoniza o país demoniza a autoridade aí vem sanções o povo sofre muito emascula as forças armadas o país cai na posição o próprio povo no final das contas aceita qualquer solução para sair daquele sufoco uma fórmula macabra e comprometendo se você pegar a realidade do Sudão na atualidade o que aconteceu depois de 30 anos eles derrubaram o regime ano passado depois de muito aliás aconteceu o mesmo que aconteceu o Iraque ou seja a autoridade vai cedendo as pressões internacionais vai entregando entregando quando o cara está muito enfraquecido eles vão lá e tomam de uma vez ou seja eles financiam o golpe o golpe foi dado e há quatro meses atrás quatro meses atrás o Sudão foi tirado da lista de países que fomentam o terrorismo vamos colocar assim e vai poder negociar com o resto do mundo pronto chegou a democracia lá entendeu aí você agora chegou na verdade a exploração agora o povo vai pegar o chicote mais ainda é eles querem isso é um padrão de governo que favorece porque o que acontece gente é que hoje em dia é uma outra coisa que eu peguei lá no Parto de Defesa que eu aprendi lá com o Moisés também é que é uma grande verdade os dirigentes hoje são gerentes você coloca lá eu vejo aqui o pessoal falando ah não porque se entrar a esquerda nós vamos virar a Venezuela gente na verdade vira o que eles quiserem vira o que eles quiserem eles botam o cara lá na verdade eles querem um gerente eu vi um documentário ontem tava vendo documentário no Prime Video Moisés que é impressionante que eles falam uma coisa verdade é que se travou esse essa globalização neoliberal eles travaram um círculo no compasso então você não pode nem muito pra esquerda nem muito pra direita é um círculo então você tem que ficar naquilo o ideal pra eles na verdade é o PSDB eu acho que o pessoal era louco pra botar o PSDB mas não conseguiram porque tinha um Bolsonaro no caminho mas a fórmula é essa daí gente é um pessoal eu tava vendo um livro uma vez eu comprei um livro esses dias no Cego eu não posso falar quem é o autor porque eu vou me queimar aqui mas é o embaixador brasileiro ficou muitos anos nos Estados Unidos se você olha as fotos do livro se você olha as fotos você acaba chegando à conclusão que esse cara não sabia quem era o parente quem era o patrão dele porque o nosso patrão é esse aqui tá lá a bandeira do Moisés ali o nosso patrão é esse aqui mas esses caras Moisés eles esquecem quem é o patrão quem é que tá mandando eles esquecem ó o Coronel Schubert tá avisando aqui que 9h30 vai ter uma live lá no canal eu não vou nem dizer qual é o nome porque é provável que seja o mesmo que eu imagino que até hoje faz esse trabalho tá vivo tá vivo tá por aí é esse aí é esse é esse é esse é o que representa representa até uma fundação de uma ex-secretária de defesa exatamente então você olha as fotos do cara as fotos ali tá com todos os players da globalização todos os players Moisés a biografia do cara tá lá então você vai chegar na conclusão que essa turma não sabe pra quem tá trabalhando eles não sabem quem é o patrão deles eles não acham que o patrão é o Brasil não gente esse pessoal não tá a serviço de interesses brasileiros não esses caras tão representando outros interesses aí Moisés tô tomando muito teu tempo não nem um pouco aqui tô só tô só vendo aqui quais as perguntas porque a outra tela tá aqui pode falar que eu tô ouvindo todinho aqui mas é o coronel Osferto tá dando um alô aqui gente que ele vai fazer uma live do dia da caça aqui então depois se o pessoal puder vamos dar uma força todos os canais que são dessa linha o coronel Osferto tem um canal lá o Bom Combate eu uso uma expressão que essa é uma expressão que eu trago pra vida que é o Bom Combate eu não sei até o coronel ia explicar lá na live dele eu não participei lá na live de 10 mil mas eu uso essa expressão diariamente eu todo dia eu peço a Deus o meu bom descanso aqui a minha recuperação pra no próximo dia tá pronto pro Bom Combate o Bom Combate é uma expressão que tem muito significado na vida exatamente e eu acho Moisés que a live de hoje foi bastante esclarecedora nesse ponto o pessoal começar a ver o que é é um jogo gente isso aqui é um jogo é um jogo e o Brasil tá mal nesse nesse cenário todo aí agora Moisés eu queria deixar também engatado você sabe que aqui a casa é tua eu quero deixar engatado um convite pra você vir falar lá da Rússia que dia desse que eu sei que você conhece bastante eu ia e venho sim eu tava vendo uma foto aqui comandante que eu ia botar a foto desse embaixador na embaixada lá nos Estados Unidos só que eu vou ganhar uma briga maior do que a sua então é nesse dia tem um episódio inclusive pra contar uma uma sessão de charuto aí aí eu que foi nessa mas eu a foto que eu tô achando aqui com ele tá com o pessoal tá com alguns generais aí não vai valer a pena porque a turma não vai entender tinha que ser só dos embaixadores se eu achar depois você pegou no ar né Moisés eu falei eu cantei a bola você pegou no ar o que tem uma foto nossa tem uma foto minha aqui por isso que eu digo que as vezes as pessoas não interpretam por exemplo uma das fotos que nós tava aí passou lá pra cima é com o o senador atual senador já foi o governador da Bahia que é o Jacques Wagner ele era o ministro da defesa vou se dar uma pessoa até que eu me dou bem não gosto da política dele não gosto do que o partido e as questões que ele defende defende mas ele tá lá na foto alguém pega um negócio desse e diz olha ele tá lá do lado do Jacques Wagner pessoal naquele dia eu tenho orgulho desse dia eu consegui impedir naquele dia não sozinho junto com outros colegas o Sami que era o presidente da Vibraz na época o Frederico que é da Cono e mais alguns amigos nós conseguimos impedir naquela missão que o Brasil fosse enganado porque o Jacques Wagner até por não ser uma pessoa da área de defesa foi ofertado um documento por essa pessoa que você tá falando tava lá pra assinar o acordo e ia canetar meu amigo principalmente ali o Brasil deve ali principalmente ao Sami o Sami isso custou caro pro Sami acredito que isso tenha sido um dos motivos pelo qual tô falando isso por achismo o Sami Gustafá você fala é não o Sami que era o presidente o Sami o Sami Rassuani Rassuani exatamente isso meu colega de muitos anos ele era o presidente na época da Bind e nós estávamos nessa missão e ele foi lá e peitou e disse isso aqui você não vai assinar você tem ideia do que você tá assinando isso aqui é de autonomia enfim questões técnicas isso acho que 2014 e não foi assinado esse camarada ficou você não tem ideia do que aconteceu isso deu muito problema então pessoal vocês tem que entender a diferença da pessoa estar lá do lado eu falei com todo mundo eu conheço ditador presidente americano presidente russo eu vou lá pelo meu país eu também penso assim também penso assim e se a gente não tá lá nessa hora por exemplo eu fui convidado eu gosto muito da Rússia eu acho que se o Brasil se tem um país que o Brasil poderia ter não um alinhamento mas um país que o Brasil poderia ter um bom não seria alinhamento a palavra mas uma boa conversão de interesses ou seja uma espécie de mutualismo onde nós nos ajudaríamos porque nós somos complementares é com a Rússia inclusive porque de toda essa banda o Brasil o pessoal acha que o inimigo é a China a China eu tenho medo a China eu respeito não quero muito negócio com a China porque a China é muito poderosa e o plano dela de expansão efetivamente o que ela puder ocupar ela ocupa se deu mole vai mesmo a Rússia não tem esse mesmo perfil essa é a minha análise pessoal eu concordo contigo o nosso inimigo o nosso inimigo é a Europa o pessoal não tem ideia do que é eu vivo falando aqui mas eles acham que eu sou comunista Moisés esse pessoal aí vai chegar um momento por exemplo hoje o presidente Bolsonaro fez uma excelente manobra passou essa a gente vai ganhar alguns meses passou mas daqui a pouco eles vão inventar outro problema e em dado momento esses pessoal eles não estão fazendo negócio conosco eles fingem que compram de nós e nos impõem restrições a resposta por exemplo a própria imprensa nacional e a esquerda no Brasil ficar cobrando qual é a resposta que o Brasil deu pro Biden a resposta pro Biden era esse é um problema nosso você não liga você liga pros Estados Unidos assim olha pessoal eu acho que vocês tem um problema com a questão do fracking eu acho que vocês tem um problema na exploração de petróleo no Alasca eu acredito que vocês estão interferindo em países do outro lado do mundo vão lá vocês tem problema com a imigração também com o racismo vocês tem lá direto não é problema nosso é igual essa questão da Rússia com a Ucrânia também não é problema nosso problema deles local lá então nós temos que ter uma relação com o mundo dessa forma agora o cara pra comprar um Fiat 147 nosso aqui quer dizer como é que você vai capinar o terreno não sei se o pessoal entendeu ali o pessoal que é mais jovem não vai entender a referência então assim quem se envolve aqui quem se mete na nossa política interna é o exterior o pessoal tem rapaz onde essa máscara cai de todo mundo então assim isso é muito problemático e o Brasil tá tentando traçar um caminho nós na verdade estamos menobrando pra continuar existindo enquanto país íntegro muita gente inclusive dentro das forças armadas não tem essa visão tá muito preocupado com as questões ortodoxas tem muita gente por exemplo que acha que nós vamos ter uma invasão pela praia que isso não vai acontecer hoje em dia o formato é outro aliás o Brasil no formato que tem hoje ele é inacessível nesse tipo de invasão convencional é óbvio por isso que você não vai ter você tem que ter inclusive muito a estratégia é outra né Moisa o resultado é o mesmo mas a estratégia é outra a gente tem que ter preocupação com isso então assim a gente tenta trazer isso porque a pessoa ainda tem a maioria tá com aquele maniqueísmo lá de bem e mal acho que tem bonzinho pessoal deixa eu dizer uma coisa é todo mundo contra o teu país e só nós aqui pra nos ajudarmos é só isso só tem um país que talvez talvez não é garantido como é um país muito isolado ele precisa do nosso apoio é porque ele precisa não é porque é bonzinho pode ser que numa hora dessa uma dessas medidas arbitrárias e elas vão vir a Lúcia é a única que pode chegar no conselho eu já expliquei eu vi falando aqui que se a gente não tiver uma parceria no conselho estão ferrados porque é o único que pode dizer o seguinte não, não, não isso é problema deles é o único na verdade a gente não quer que eles venham nos ajudar aqui eu quero longe daqui é convergência de interesses né Moisés a ideia é que o camarada lá em cima lá no conselho não mexe com os caras não é uma questão local deles lá porque senão eles dizem olha, problema humanitário tocar o fogo no panda na girafa coitada da Anitta entendeu vira isso vira isso é, o jogo é assim mesmo porque eu acho assim Moisés eu acho que uma boa parte da nossa liderança não entendeu como é que o jogo funciona eles não entenderam o pessoal ainda está raciocinando eu converso com muita gente e estão raciocinando ainda com aquela dominação convenção e resumo o pessoal acha que nós vamos ter um Vietnã na Amazônia não é nada disso não, não não é nada disso é muito pior agora e comandante mais um detalhe que o senhor falou ali e que a gente vai tratar lá na nossa live lá em mais tarde me preocupa muito algumas condições eu elogio bastante o presidente Bolsonaro eu lutei para que ele chegasse lá eu luto para que ele permaneça e vou lutar mais ainda para que ele seja para que ele seja reeleito nós precisamos de 16 eu falava no início 24 anos mas pelo menos 16 anos de um alinhamento mais em prol do povo brasileiro o pessoal não entende muito isso eu sei que é um tema mais polêmico isso mas nós precisamos disso a turma da esquerda ainda não entendeu muito como funciona como ela é ela é utilizada por exemplo o pessoal acha que você tem raiva da esquerda não pessoal nós todos nós todos o Brasil é uma composição de 212 milhões de habitantes tem um milhão aí que está ligado diretamente ao estamento o resto é só escravo seja de esquerda de direita nós não temos acesso a nossas riquezas a diferença principal por exemplo de um país como o Brasil Estados Unidos é que os Estados Unidos o povo brasileiro o povo americano tem acesso às próprias riquezas lá e agora está perdendo a liberdade mas ainda tem acesso a riqueza nós não temos mais nem a liberdade nem o acesso a riqueza tem gente lutando aqui para entrar no final da fila da pensão lá no final não vou usar aqui a expressão mais ofensiva mas às vezes tem que dar uma sacudida pessoal nós somos brasileiros nós só temos a nós mesmos ou a gente se vira aqui eu não vou lutar aqui pelo próximo dia eu vou lutar pelo que mais quer se desapegar do poder para que o poder e as riquezas sejam para o Brasil mas eu fiquei muito preocupado porque a gente está cometendo ainda alguns erros que os Estados Unidos cometeram hoje eu fiquei preocupado o presidente deu um show por exemplo na questão da cúpula e agora na live agora eu assisti o presidente extrema você estava falando sobre essa questão do monitoramento da plataforma o presidente da república falou por mais de quatro vezes e pediu para que a plataforma não removesse a live do presidente da república porque ele estava falando de temas que a plataforma já disse que vai remover pessoal o tamanho do absurdo disso isso é quase que se render a um globalismo midiático que a gente precisa é se livrar exatamente e quando a gente apresenta como a gente apresentou ferramentas lá está o pato e a bupa ninguém todo mundo ignora o pessoal vai perder o seu acesso a sua comunicação com o público para depois pensar nisso eu tinha que falar isso comandante no final porque eu vou tratar esse assunto lá e isso não é para o mal do governo do presidente é porque ainda dá tempo ainda dá tempo se fosse ano ano que vem não tem mais tempo não só construir as soluções nesse momento durante esse ano a gente está falando e não é só as ferramentas que nós apresentamos lá o patria-buco pessoal é não ficar dependente de um único veículo é isso o presidente Trump por exemplo praticamente entregou a presidência nos Estados Unidos quando ele virou refém do Twitter e foi uma decisão dele ele levantou a plataforma e a plataforma impediu que eles se comunicasse porque a gente sabe que quando você corta as linhas de comunicação não sobra mais nada você não consegue comunicar mais com as pessoas como a gente colocou olha eu tenho que falar uma coisa do patria-buco que é muito importante pessoal eu sempre falo aqui nas lives e tem o link aqui na descrição o link para o patria-buco mas eu preciso colocar uma coisa importante Moisés pegando o gancho que você falou gente o presidente dos Estados Unidos é teoricamente teoricamente o homem mais poderoso do mundo se o homem mais poderoso do mundo foi censurado pelo Twitter ano passado vocês acham que o Bolsonaro vai ter destino diferente? não vai pessoal eu cansei de falar Moisés eu acordo todos os dias no YouTube não sabendo se esse canal vai continuar existindo ou não porque eles podem tirar a qualquer hora eu te mandei outro dia aí do negócio de um canal que foi desmonetizado o Lisboa parece que foi desmonetizado também antes de começar a live aqui comandante eu estava conversando aqui me mandou uma mensagem antes da live posso falar que não tem problema nenhum o Alberto Silva que é do Giro de Notícias o Alberto Silva é o maior canal de direita tem 1.250.000 inscritos é maior do que o Terça Livre inclusive e de forma inteligente ele e o Lisboa lá o Renato eles estão já há mais de um ano no Pátria Book o Alberto tem mais de 30 mil seguidores eu acho aí no Pátria Book ele disse como é que eu faço eu quero voltar lá porque a gente fomenta essas plataformas globalistas os caras acordam e acabam com a nossa festa acabou estão fazendo agora na live vocês acham que o algoritmo está sendo aperfeiçoado já já você não consegue uma pessoa falou uma coisa agora no grupo que é uma grande verdade eles viram que não conseguem derrubar o Bolsonaro vão derrubar a base dele a base eles vão derrubar a base então é isso que eu falo a gente tem que fortalecer o Pátria Book gente não tem outra saída não a gente faz uma campanha nisso está brigando por isso mas o pessoal não se toca a hora que vocês menos esperarem na 2022 não vai ser a farra de 2018 Comandante eu queria lhe pedir um favor eu queria agora para o senhor não terminar a live ainda mas eu gostaria não é tua hoje é teu eu gostaria de sair o senhor fica com com o pessoal aqui no Arte da Guerra que eu vou preparar ainda vou precisar de uns 10 minutos para preparar porque eu me dediquei para falar aqui eu mostrei coisas aqui ouviu comandante que até para uma questão de segurança a gente nunca mostrou nem no nosso canal mas eu entendo que a pegada aqui da turma é voltada a geopolítica outra coisa todas as informações que eu prestei aqui inclusive das pessoas que eu falei são pessoas que principalmente do que diz respeito ao país lá não estão mais no poder porque no ano passado houve a derrubada lá e eu sempre preservei isso porque se alguém me honrou um dia em me receber e tal eu tive a oportunidade de conhecer o presidente do país lá o vice-presidente ministros e tudo mais os comandantes das forças eu não poderia fazer isso mas hoje é importante inclusive que as pessoas entendam o que aconteceu lá como exemplo para saber que primeiro as coisas viram do dia para a noite você destrói toda a capacidade de um país um governo isso é há uma manipulação internacional para que isso aconteça tudo isso que o pessoal diz aí a teoria não tem resete isso tudo é bobagem você não tem ideia que isso é muito presente isso é permanente isso são técnicas de manipulação de países inteiros isso funciona e o comandante também fala sempre aqui isso está acontecendo na Síria aconteceu na Líbia a Rússia voltaram a fazer protesto a Rússia agora é tudo armado a Rússia agora estão injetando e eu a única admiração que eu fiquei relativo à Rússia é que eu acho que o Putin agiu foi de menos já deveria ter resolvido essa questão lá atrás aliás eu acredito que ele não teve aquela ação que aquilo foi plantado eu faço só uma pergunta você acha que o cara que comandou a KGB na Alemanha Oriental foi o agente de ligação volta para os Estados Unidos desculpa volta para a Rússia chegando lá ele consegue que o governo de transição que ia ser expurgado que era o do Yeltsin ele negociou para que o cara pudesse sair inclusive com segurança para a família o cara assume está há 20 anos no poder você acha que esse cara não tem competência de dar um chazinho para alguém você acredita eu não acredito eu não acredito que houve qualquer envolvimento porque se houvesse a missão teria sido cumprida eu não tenho dúvida disso a gente conhece como a turma não tem esse grau de incompetência nos serviços russos lá o cara teria sido interrompido eu estou desejando isso não não é o caso mas me parece que a situação meio que está fora de controle nunca está sob cheque e a gente nota o quanto esse pessoal desestabiliza internamente um país que é uma das técnicas você pode ser muito forte para enfrentar o oponente ou você além de se tornar forte você enfraquece do lado de lá sai mais barato é o que eles fazem sempre é a Rússia foi o país que sofreu a maior pressão do globalismo esse ano vocês não têm a menor dúvida disso Moisés eu vou fazer o seguinte eu vou dar continuidade da live aqui daqui a pouco eu levo o pessoal lá para o Pátio e Defesa mas eu vou sair aqui de você sair eu quero te agradecer porque eu acho o seguinte foi uma live marco essa live de hoje foi um marco na história acho que dos dois canais pelo que foi falado aqui pelo que foi tratado eu acho que uma pessoa que assistiu essa live se ela não se tocou do jogo que está sendo jogado e que o Brasil é vítima nos toca nunca mais Comandante eu aqui não só agradeço me coloco à disposição toda a família aqui do canal Arte da Guerra da qual eu pertenço também sou aqui do clube de canais sou inscrito sou fã do canal estamos juntos aqui contem conosco sempre um grande abraço a Almirante aí também que fez o trabalho de moderação além dos moderadores lá do Patrick também estão aqui a dona Camila Patriota a Andréa Patriota também estão por aqui obrigado a todos eu vou saindo agora pessoal me despedindo e quero encontrar vocês daqui a 10, 15 minutos lá no canal Pato e Defesa vou só montar aqui porque a gente precisa colocar os trabalhos o pessoal da equipe do Pato e a Ponto Digital separou um monte de material ainda vou ter que fazer revisão lá para a gente poder trabalhar mas eu quero agradecer a todos gostaria de pedir autorização do desembarque aqui nos vemos já daqui a pouco nós estamos lá eu ainda vou conversar um pouco com o pessoal e daqui a pouco a gente vai todo mundo lá invadindo a praia mais uma vez obrigado e um grande abraço para toda a equipe esse é o canal Pato e Defesa e o canal Arte da Guerra Juntos pelo Brasil Deus abençoe a todos nós pessoal fui nos encontramos daqui a pouco fica aí com o comandante Farinazzo depois vocês vão lá obrigado Moisés um abraço para você daqui a pouco nós estamos lá bom gente deixa eu colocar algumas coisas aqui importantes daqui a pouco está começando a live do Moisés tem a live do Schubert também a gente vai lá eu acho que uma coisa muito importante que eu falo sempre a gente prestigiar os canais parceiros eu passo pela live dos parceiros vou lá do like comento deixa um superchat etc por quê? porque a maneira que a gente tem de incentivar o pessoal eu acho gente o seguinte eu vou ser sincero eu estou amolando o Moisés para ele vir fazer essa live tem tempo porque ele tem muito a dizer ele viu essa situação e louco ele viu o que foi que aconteceu ali com o Sudão porque na verdade eu converso muito com os militares e muita gente acha que o que vai acontecer com o Brasil é um cenário parecido com a Amazônia não é com o Vietnã não é eles vão gente deixa eu falar uma coisa para vocês vocês sabem como é que crocodilo se alimenta crocodilo não come carne fresca ele mata a vítima dele espera a carne apodrecer aí ele come as grandes potências elas jogam assim elas não comem carne fresca elas esperam apodrecer então eles vão apodrecer apodrecer o Sudão aí foi lá e comeu vão deixar apodrecer o Brasil por isso que alguns anos atrás eu fui contra essa conversa que o pessoal jogava aí de intervenção na Venezuela eu sempre fui contra aqui no canal de guerra por quê? porque eu já estava enxergando longe né falei olha intervém na Venezuela mantém tropa ali e dali a pouco exporta desestabilização para o Brasil o jogo é esse Diogo Maia obrigado por ingressar no clube de canais manda e-mail para mim para eu colocar a lista de distribuição você vai ser feliz aqui olha o Histórias Mundiais está colocando o seguinte compensa muito mais eles fazerem o estado fantoche mas faz mas cria meu amigo cria conta uma história lá na ONU que tem o índio passando fome o índio sendo maltratado o conselho de segurança da ONU o conselho de segurança da ONU ele vai e chancela isso daí né aí não vamos instalar um país aqui e vai meu amigo e a coisa vai eles não vão fazer da noite para o dia não é lá não vai ter aquela milhares de navios cercando o litoral brasileiro esquece isso que vocês viram aí canal de molecada esquece não é isso daí é um processo tem uma fórmula nós mostramos pode colocar qualquer um de fantoche gente pega um político brasileiro fracassado né que vive tentando chegar no poder não consegue pela via das urnas fala para ele malandro você vai ser o primeiro presidente do país tal da república e a nomame da amazônia ria república e a nomame da amazônia e o o sistema gente eles trabalham assim você pega um cara bota ele lá esse cara é um fantoche é um pau mandado o dia que não interessar mais você vai tirar ele vou dar exemplo para vocês parece que os black lives matter já estão reclamando nos Estados Unidos que o Biden está descendo o chibango deles eles não perceberam que foram usados o jogo funciona assim gente você usa o cara você usa o cara né até a hora que não precisa mais aí você se livra dele é assim que a coisa funciona é exatamente dessa forma que a coisa funciona só que eu acho assim né eu coloco as coisas dessa forma hoje a gente está começando a acordar para isso eu acho que mais do que a gente já fez aqui mais do que a gente já fez poxa não não tem como né não tem como eu acho que hoje a gente já mostrou para vocês como é que o jogo funciona a gente mostrou para vocês como é que o jogo funciona tem muitos tem marido tem qualquer um gente tampa de privada serve qualquer um deles tampa de privada serve qualquer um deles qualquer um qualquer um é um jogo pesado gente é um jogo pesado o jogo é pesado o jogo é pesado e já vou avisando eu vou dar um aviso aqui para vocês vocês guardem o que eu estou falando vou fazer uma profecia aqui mande naso agora mande naso o golpe não vai vir nem da direita nem da esquerda ele vai vir do centro escreve o que eu estou falando o golpe para fazer isso aí ele não vai vir nem da direita nem da esquerda ele vem do centro escreve o que eu estou dizendo para vocês escreve o que eu estou dizendo porque esse sistema gente eles já perceberam o seguinte você não consegue manobrar manipular você não consegue manipular nem quem é de extrema direita nem quem é de extrema esquerda você não consegue manipular esses caras porque esses caras são ideológicos o cara de extrema direita ele já cabeça feita de extrema esquerda também você não manipula esses caras você manipula quem? a turma de centro porque os valores da turma de centro são mais flexíveis você bota no centro cabe tudo gente no ônibus político do centro cabe qualquer coisa que você colocar Rosenberg já vou te falar qual é o próximo fronte clima a próxima guerra é a guerra do clima nós tivemos a guerra das drogas tivemos a guerra ao terror e agora vem a guerra do clima tendo a guerra da Renatinha que ela está é o principal fronte é o congresso o principal fronte é o congresso o Alfredo não é esse centro que eu estou falando não é PSDB o nome vocês fiquem de olho no PSDB gente fiquem de olho no PSDB fiquem de olho porque é dali que vai vir a porrada estou falando para vocês é dali que vem o negócio é dali que nós vamos ter problema não vai vir nem da extrema direita nem da extrema esquerda porque esses dois esses dois essas duas matizes políticas elas não são manipuláveis eu assisti um documentário ontem no Prime eu não acabei de assistir quando acabar aqui agora eu vou lá ver chama-se o mês que não terminou é a história de junho de 2003 as manifestações contra Dilma e é interessantíssimo vocês esquecem as matizes ali tá esquece os posicionamentos ideológicos mas olha a coisa de uma maneira fria gente não é possível pela experiência que eu tenho você não consegue enfiar milhões de pessoas na rua se não tiver muita grana muita gente impulsionando fazendo campanha disso por exemplo hoje parece que o Putin tá retirando as tropas da Ucrânia uma porta das tropas a visão que eu tenho não é de todo mundo aí eu não acho que ele tá saindo de lá porque tá capitulando eu acho que ele viu que a situação pode ficar complicada nas ruas da Rússia e tá trazendo troca pra lá pode ser isso daí eu não sei não analisei a situação ainda mas num primeiro numa primeira análise pode ser isso e aí tá vendo dentro da Rússia é o velho bom e velho né enfiaram muita grana nos manifestantes agora eles querem derrubar o Putin mas eu acho muito difícil eu acho muito complicado eu acho complicado mesmo eu acho que ele ele sabe jogar o jogo dele aí e e não não vai ser vocês vão ver gente na minha opinião vocês vão ver muita queda de governo nos próximos anos muita queda de governo eu acho que vai ver os Estados Unidos vão se enfraquecer muito essas essa influência americana casos que nem o do Sudão vão ser mais difíceis de acontecer porque o que acontece é o seguinte vai haver um enfraquecimento do dólar nos próximos anos essa é uma tendência e os chineses vão brigar mais pelos interesses deles vocês vão ver muitos governos caindo nos próximos anos aí muitos governos caindo o que a gente pode fazer pra evitar essa tragédia nacional é se unir né pessoal se unir tem estratégia correta o Moisés falou uma coisa que eu vivo dizendo aqui pra vocês o problema todo do Brasil vai vir da Europa e dos Estados Unidos eu não tenho dúvida disso só um tonto que não vê isso aí ainda da onde tá vindo os ataques ao Brasil gente da onde tá vindo o Putin o que eu acho que ele vai acabar fazendo na minha cabeça que ele vai acabar fazendo dentro da Rússia ali é cercear mais as redes sociais gente a força dessa turma vem das redes sociais e ele sabe disso ele vai acabar mexendo nesse lado aqui moro em placa não gente eu vi falando que o campo mais perigoso é o acidente mas não adianta você não vai conseguir convencer o pessoal porque na verdade gente uma boa parte das pessoas não consegue analisar os fatos eu trabalho com fatos aqui fatos fato quem é o país vamos lá vamos colocar aqui agora quais são os dois países que mais pressionam o Brasil coloca aí vamos lá quais são os dois países que mais fazem pressão em cima do Brasil e fala que nossa casa tá pegando fogo que a Amazônia tá queimando que o Brasil vai ter que dar jeito quais são os dois países que mais pressionam o Brasil vamos lá vamos ver se alguém sabe aqui que a nossa girafa é França e Estados Unidos cara é França e Estados Unidos tá na cara que o problema vai vir do ocidente camarada tá na casa na cara quem vocês acham que desestabilizou o Bachar Assad que tá tentando desestabilizar o Putin tentou desestabilizar a junta militar lá em Mianmar o ocidente vive fazendo essas lambanças vocês viram agora o Moisés contar uma história aqui gente a gente vai ter um problema daqui mesmo o problema vai vir do ocidente o Fátima sabe o que eu acho é já passou da hora já passou da hora deles apagarem as redes lá esse negócio é tudo pra manipular as pessoas Facebook, Twitter tudo pra manipular as pessoas fora a destruição do Iraque que foi o ocidente que destruiu mesmo essa é outra verdade é muito triste gente tudo que acontece mas é aquela história vai quem não faz leva nesse jogo quem não faz leva não é o Paulo Tarso não hein não é o Flecha de Lima não outro aqui é pra pensar né gente outra coisa que eu preciso falar pra vocês o pessoal tá reclamando aí que tá tendo uma moderação automática do Google agora e tá excluindo algumas mensagens isso não é o que eu possa fazer eu vou reclamar com eles esses dias mas não é o que eu possa fazer tá gente não é o que eu possa fazer agora é difícil acordar né é difícil as pessoas acordarem gente a gente vai fala aqui mostra por A mais B mas o pessoal parece que não acorda o pessoal parece que não acorda que a gente tem um problema aí difícil muito difícil é isso mesmo cancelamento censura polícia do pensamento eu coloco as coisas dessa forma sabe Marcelo na minha visão na minha visão por mais que o pessoal faça isso é inevitável inevitável a queda do ocidente eu acho inevitável talvez o Biden consiga adiar muito isso ele tá tentando algumas coisas e cobrança de impostos mais ricos etc mas eu acho que o ocidente ele tem um câncer ele não vai conseguir curar na minha visão é isso tem pessoas que acham que é uma gripe não é gripe é um câncer eu já falei várias vezes é um câncer mesmo é ono é pau mandado mesmo mas eu não sei quanto tempo dura isso aí né gente eu não sei quanto tempo dura isso aí esse câncer do ocidente é cultural mesmo é cultural você vê que são pessoas que estão perdidas né a gente tá entregue a sociopatas tá entregue a sociopatas a política ela favorece os sociopatas né muito maluco muito gente marginal mesmo ascendendo na política marginais mesmo você vê que algumas pessoas são marginais ô Luísa eu acho que essa questão dos metacapitalistas eles mesmo vão acabar se ferrando sabe por quê? que eu acho que a sociedade americana ela ainda tem uma tendência a entrar num caos tão grande que essa própria turma não vai conseguir mais isso até porque esses metacapitalistas eles lacram até a página 2 né velho você vai mexer com Rússia com China é uma coisa mais complicada eu acho inevitável a queda do ocidente pra mim é uma coisa inevitável deixa eu só ver uma coisa agora que parece que tá começando a live do Moisés pronto pessoal vamos lá eu vou encerrar agora pra gente ir pra live do Moisés vou encerrar agora tá e vai ter a live do Bom Combate também a gente passa nas duas a gente dá uma passada nas duas aí tá a gente ainda vai saber ainda vou fazer uma live do que vai acontecer se o ocidente cair então vamos agora tá tendo a live do Moisés do Bom Combate vamos passar do canal Bom Combate do Coronel Chifers vamos passar das duas tá e dar um abraço pra todo mundo tem live na Fabiana também hoje a noite do pessoal tá completa aí tá pessoal então a gente tá voltando amanhã sempre com responsabilidade e compromisso já no Brasil pessoal mais uma vez obrigado essa live foi um marco essa live foi um marco a live de hoje foi olha de cair o queixo vamos invadir a Copa praia do Moisés praia do Moisés e aí e aí e aí o